O próximo voto é da Miss Espírito Santo. O segundo lugar é da Miss Caminho dos Cíncipes. Miss Espírito Santo, você é a Miss Brasil Mundo 2019. Você é a representante do Brasil do Miss Mundo em Londres. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Parabéns, a Miss Caminho dos Cíncipes, convido Jéssica Carvalho para coroar a sua sucessora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.